Sessão V. Da política industrial e comercial. Partigo 220. O município, através da lei, elaborará sua política industrial e comercial. Partigo 221. As isenções tributárias às indústrias só serão permitidas aquelas que estiverem em fase de instalação e por tempo determinado em lei específica. Parágrafo único. As microempresas receberão tratamento jurídico diferenciado, visando ao incentivo de sua criação, preservação e desenvolvimento, dentro das obrigações administrativas e tributárias. Sessão V. Do cooperativismo. Artigo 222. O município apoiará o cooperativismo como instrumento de desenvolvimento das diferenças sociais. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 1º. No ano de 1990, a participação popular de que trata o artigo 98 § 1º, terá suas assembleias realizadas no período de 1º, 1º, de maio a 30 de julho. Parágrafo único. A participação popular de que trata o caput deste artigo, será regulamentada por lei complementar, no prazo de seis meses, após a promulgação desta lei. Artigo 2º. Lei complementar definirá tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Artigo 3º. A adequação do Código Tributário à lei orgânica, será feita até o dia 5 de outubro de 1990. Artigo 4º. Após a aprovação desta lei, o Executivo terá prazo de 180 dias para elaboração do plano de cargos, salários e carreira, democraticamente elaborada com a participação dos sindicatos das categorias. Artigo 5º. Promulgada a lei orgânica, o Executivo terá o prazo de 180 dias, para elaborar o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, que estabelecerá as penalidades decorrentes de sua violação. Artigo 6º. Caberá ao município num prazo de 07 anos, encampar e assumir a responsabilidade do ensino de primeiro grau, da 5ª a 8ª série, com a participação técnica e financeira do Estado. Artigo 7º. O regimento interno da Câmara Municipal, será elaborado no prazo máximo de 90 dias, após a promulgação desta lei. Artigo 8º. Todas as escolas públicas da rede municipal de ensino determinarão, no mínimo uma vez por mês, o hasteamento do pavilhão nacional, estadual e municipal, com o acompanhamento do canto dos respectivos hinos. Artigo 9º. A solenidade a que se refere este artigo, deverá contar com a presença de todo o corpo docente, discente e administrativo da escola. Artigo 9º. O poder municipal deverá instituir um plano diretor, através de leis, um ano após a promulgação desta lei orgânica. § 1º. A elaboração, ordenação e implantação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, será atribuição do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano, IPIDU. § 2º. É garantida participação popular, através de entidades representativas da comunidade, nas fases de elaboração, implantação do Plano Diretor, e no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano a ser definido em lei. Artigo 10º. Fica assegurada nas unidades escolares, e nos departamentos da Secretaria Municipal de Educação, a eleição para diretores, conforme regulamentação do Conselho Municipal de Educação. Artigo 11º. Fica criado o Conselho Deliberativo nas unidades escolares, vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Artigo 12º. Os fundos de qualquer natureza, poderão ser criados e regulamentados em lei. Artigo 13º. O município, através de seus poderes legislativo e executivo, garantirá a edição do texto da lei orgânica, através da imprensa oficial, ou particulares. Parágrafo único. A lei orgânica municipal será colocada, gratuitamente, à disposição das escolas, cartórios, sindicatos, igrejas, e outras instituições representativas da comunidade, de modo que cada cidadão cuiabano possa receber um exemplar. Artigo 14º. O município, no prazo de quatro anos, contados da promulgação desta lei, viabilizará recursos necessários para a construção, equipamento e instalação do Palácio Pascoal Moreira Cabral, sede do Poder Legislativo Cuiabano. Artigo 15º. O município viabilizará, em conjunto com o Estado, e a União, os recursos necessários ao término e equipamento do Fórum de Cuiabá. Artigo 16º. Os secretários municipais equiparam-se aos demais servidores da municipalidade, para os efeitos de apuração de responsabilidade, na forma a ser disposta no Estatuto dos Servidores do Município de Cuiabá. Artigo 17º. Ficam criados os seguintes conselhos. Inciso 1º. Conselho Municipal de Educação, vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Inciso 2º. Conselho Municipal de Cultura, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo. Inciso 3º. O Conselho Municipal de Esporte e Recreação Pública, vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Inciso 4º. O Conselho Municipal de Promoção dos Direitos e Defesa da Criança e do Adolescente, vinculado à Secretaria Municipal de Promoção Social, a ser regulamentado nos termos das Constituições Federal e Estadual. Inciso 5º. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. Inciso 6º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, órgão coordenador da Política de Desenvolvimento Urbano, vinculado à Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. Inciso 7º. O Conselho Municipal de Transporte, vinculado ao Núcleo de Gerenciamento de Transporte Coletivo, ou ao órgão que suceder na Política de Transporte. Inciso 8º. O Conselho de Desenvolvimento Agrícola do Município, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Inciso 9º. O Conselho Municipal de Saúde, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Inciso 10º. O Conselho Municipal de Assistência Social, vinculado à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social. Artigo 18º. Todos os conselhos criados na presente lei orgânica, serão definidores da política de suas respectivas áreas, tendo caráter deliberativo, consultivo e recursal, e serão compostos paritariamente pelo Poder Executivo, representantes dos trabalhadores do setor e representantes dos usuários. § 1º. O Executivo terá prazo de 240 dias, após a promulgação desta lei orgânica, para instalação dos conselhos. § 2º. Os conselhos acima criados, serão regulamentados através de leis, no prazo máximo de 240 dias, a partir da promulgação da presente lei orgânica. Artigo 19º. Fica criado o Instituto de Previdência e Assistência Social do município de Cuiabá e Pemuc, cuja regulamentação se dará por lei, no prazo de 180 dias, após a promulgação desta. Artigo 20º. Artigo 20º. O município assegurará às unidades escolares autonomia administrativa, financeira, patrimonial e a existência de mecanismos democráticos, que permitam o controle dos recursos destinados às mesmas e de suas despesas. A DIN 33, liminar TJ Mato Grosso. Artigo 21. A revisão da lei orgânica municipal, será realizada após cinco anos, contados de sua promulgação, pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara.